Olá, bem-vindos. Este é um videocast do Colégio Etapa, a escola brasileira que mais aprova no exterior. Nos últimos 20 anos foram mil aprovações nas mais renomadas universidades do mundo, na América do Norte, na Europa, na Oceania e na Ásia. Para trazer mais informações para vocês que têm interesse em estudar fora, convidamos alguns ex-alunos para falarem sobre o seu processo e a candidatura. Meu nome é Cris Tavares, sou coordenadora do setor internacional. O tema de hoje vai ser pesquisa científica e convidamos nossos ex-alunos, Estela Polakini e Enzo Cunha, bem-vindos. Primeiramente, eu queria dar os meus parabéns para vocês pelas excelentes aprovações. Estela, conta um pouquinho para a gente das universidades que você foi aprovada, para onde você está indo. Eu passei em cinco universidades no exterior, né, Cris? Você acompanhou bastante minha jornada nos últimos tempos. E eu acabei decidindo por Amherst College, Massachusetts, e eu pretendo cursar Física e Economia, Ciência Política, algo nessa linha enquanto eu estiver lá. Perfeito. Enzo? Eu fui aprovada em quatro universidades lá fora. Eu vou cursar Química e Ciências Políticas na Universidade de Guilherme, Iowa. Também em Estados Unidos. Iowa. Precisa aprender a... Eu aprendi a escrever, eu já aprendi a escrever... Eu aprendi a escrever, mas a Chilsets não faz nem três meses, então... A Chilsets também é difícil, mas... Iowa, com certeza, depois de uma semana em Iowa, você vai aprender. E a Minói também é difícil de falar. Minói. Perfeito. Foco. Vamos lá, até um pouquinho antes da gente começar a entrar nesse assunto da pesquisa científica, como foi, assim, conta pra gente, assim, sobre essa trajetória no etapa. Quantos anos vocês estudaram, né? Porque eu sei que vocês têm uma longa história aí com o colégio. Estela, pode ir primeiro. Vai. Ok, beleza. Eu posso comentar. Começar, né? Eu entrei na etapa no sexto ano, e eu venho estudar aqui desde então, obviamente. E eu acho que o desejo de estudar fora começou mais ou menos naquela época mesmo, sexto, sétimo. Justamente porque você sempre vê que passa muita gente daqui fora, né? O Enzo pode falar disso por mim. E todo ano tem sempre aqui onde, meu Deus, passaram tantas pessoas em tantos lugares. E você olha e pensa, caramba, isso pode ser minha vida também, sabe? E aí você começa a ter essa motivação que vai aumentando e aumentando e aumentando. E eventualmente você decide aplicar, que no caso é mandar o processo de candidatura lá pra fora. E aí você tem o apoio, você tem com quem conversar, você tem uma comunidade de pessoas que tá passando pelo mesmo. E aí vai indo. Mas é, sete anos de etapa depois, aqui estamos nós com tudo tendo dado certo. Estela, deixa eu só lembrando, você realmente começou a se preparar e se organizar pra fazer o processo da candidatura? Usar applications? Que série que você começou, na verdade? Quando eu comecei mesmo a me preparar? Porque a gente se conheceu só na terceira série, né? Eu imagino que você começou um pouquinho antes. A preparação mesmo começa do nono pro primeiro ano. E quando você decide a moldar, de fato, o que você gosta. Tipo, ah, no nono ano você tenta muitas atividades curriculares, você faz um trimestre de Olimpíadas, você tenta tudo. Mas, eventualmente, você, tipo, nessa transição do nono pro primeiro, no ensino médio aqui no Brasil, a gente começa a ver, ah, eu quero fazer isso mais em específico ou aquilo. E aí você acaba moldando os seus interesses e essas coisas vão voltar pra você na hora do application depois. Mas pra você foi isso também? Você começou no nono? Sim, foi isso mesmo. Tá, você começou bem cedo, então. Eu acho que, assim, a preparação mesmo pra estudar fora, aquilo de fazer atividades curriculares, fazer mil coisas, aprender inglês, começou muito mais cedo, sabe? No sexto ano eu já tava fazendo Olimpíada e estudando inglês e me preparando pra esse tipo de coisa. Mas a preparação é, tipo, sentar e falar, ok, eu tenho essa vontade de estudar fora, como se fosse no primeiro ano do ensino médio. Tá bom, perfeito. Eu entrei na etapa no primeiro ano do ensino médio por causa do setor internacional, em muitas partes. Eu não sou de São Paulo, sou de Santos. E aí acabei vindo procurar um colégio que eu pudesse estudar fora, tinha esse interesse, desde o meu oitavo ano, procurava, ah, não, quero fazer o ensino médio fora. Aí eu falei, não, não é mais viável, não é a melhor oportunidade. Achei melhor optar pela graduação, procurando um colégio que me oferecesse a estrutura. O etapa vem em destaque, vídeo das aprovações. E aí, já no primeiro ano vim, acabei entrando no programa IP durante o segundo e terceiro ano do ensino médio aqui no colégio de etapa, o programa voltado para estudar fora, com provas específicas americanas, preparação para os... Você comentou o IP, de repente, a pessoa que está assistindo o nosso videocast... São provas padronizadas americanas. Isso. Então, o IP é o Advanced Placement, né, esse currículo americano que a gente oferece aqui no ensino médio, né, que você acabou se candidatando e sendo aprovado e fazendo, né. Então, pode continuar. Só queria dar um breakzinho aí para a gente explicar para o pessoal que está escutando. E aí, que nem, assim, de fato, o processo é um... É um processo que vem desde o seu sexto ano, você vem fazendo inglês, Olimpíadas, aulas avançadas, você se preparando, é uma apresentação de uma vida. Mas o processo, de fato, acho que começou para mim agora no final do primeiro ano, no início do segundo, quando eu, ok, vou realmente entrar no IP, vou estudar fora, vou focar meus estudos e minha vida para isso. E acho que esse foi o meu caminho com a application. Perfeito. Eu fiquei curiosa, você ficou sabendo do etapa como? Você comentou o sete santos, aí você ficou sabendo do etapa das aprovações. Meu pai queria um colégio que tivesse excelência nos vestibulares brasileiros. O etapa se destaca nisso, eu fui virar. Mas eu tinha que entrar em estudar fora. Eu falei, quais colégios oferecem bolsa e tem aprovação e excelência fora e no primeiro setor brasileiro. E aí veio o etapa dos únicos que têm esses três pilares, assim. Não, isso diria o único, mas... Os três, poxa. Não, mas o que você comentou, Enzo, é super importante, porque o processo para preparar as candidaturas, os applications para estudar fora, ele toma o seu ensino médio inteiro, né? Se você realmente vai se dedicar, se organizar. Mas, em paralelo, aqui no colégio, os alunos estão tendo currículo brasileiro, fazendo todas as provas, preparação para o Enem, preparação para os vestibulares. Basicamente, eu lembro, eu entrava na tua sala e falava sempre, né? Pessoal, os dois processos são importantes, vocês estão fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Se preparando para os vestibulares brasileiros e também fazendo as provas padronizadas americanas, né? E se preparando aí para as candidaturas. Que, no caso de vocês dois, foi só Estados Unidos, né? Sim, foi só Estados Unidos. Algo que você disse muito para a gente, que marcou muito, é que tanto os Estados Unidos como o Brasil eram planos A. A gente não devia pensar em, tipo, ah, tal coisa vai ser um plano B. Porque algumas das opções são excelentes, sabe? Não importa se você vai para lá ou se você vai ficar aqui, você vai ter muita coisa muito interessante para fazer e que a gente devia levar as duas coisas a sério. Eu acho isso muito importante, muito importante mesmo. Eu falei isso muitas vezes, né? Que bom, que bom, que bom. Marcou muito, Cris, não faz ideia do quanto. Que bom que marcou, que bom que marcou. Não, eu acho que isso que é o... Eu acho que isso que é, assim, a super mega vantagem, né? Você chega no final da terceira série, você está se candidatando para fora, você está prestando os vestibulares brasileiros. Mais ou menos na mesma época do ano, né? Finalzinho do ano, janeiro, fevereiro, depois que você se forma, você está tendo as respostas, né? E aí você consegue ver onde foi aprovado fora, onde foi aprovado aqui no Brasil, e aí com a família, com a gente, né? Às vezes até ajudar vocês aí nessa tomada de decisão. Bom saber, bom saber que vocês estavam escutando. Vamos lá, vamos entrar mais no assunto agora, que é o nosso tema de hoje, que é pesquisa científica, né? Bora. E eu convidei vocês até para esse tema, porque eu sei do histórico de vocês, eu sei do quanto que vocês se dedicaram aí às Olimpíadas Nacionais e Internacionais, aqui a preparação no Etapa, que acaba sendo, né? Um começo aí de pesquisa, de iniciação científica, né? Enzo, vou começar por você primeiro. Conta um pouquinho para a gente sobre como o teu envolvimento aqui no Etapa com as Olimpíadas acabou te dando aí uma introdução à pesquisa e fala um pouco sobre pesquisa na tua vida no ensino médio. Eu acho que, assim, as Olimpíadas são uma base para você conseguir entrar no mundo da pesquisa durante o ensino médio e depois do ensino médio. Assim, de fato, a gente tem um currículo base de ensino médio que é muito abrangente, mas em certos tópicos que são de ensino superior, que vão envolver a pesquisa, a gente acaba não se perguntando por que é ensino superior. E aí, como as Olimpíadas vão explorar, por natureza, tópicos que são lançados na química, na física, na biologia, em qualquer área, se cria uma base para o aluno, para ele poder conseguir entrar no segundo de pesquisa. Eu já fiz, durante uma parte do ensino médio, estou fazendo hoje ainda pesquisa na área da química, foi a Olimpíada que mais me envolvi no ensino médio, fazia mais de 10 aulas por semana de química, então, eu fiquei tendo muito contato com essa área. Eu, particularmente, tenho interesse na parte de química orgânica. Durante o ensino médio, fiz um projeto de pesquisa com o professor, ainda mais no sentido acadêmico, acadêmico não, pedagógico, então, eu fiz uma pesquisa em relação à estrutura de Olimpíadas, como elas funcionam, como variam os tipos de questões dentro das Olimpíadas de Química. E agora, nesse intervalo entre eu ir para fora e eu me formar, eu acabei aproveitando um pouco o tempo livre para usar, estou fazendo uma pesquisa agora em química orgânica com selênio, na USP, mas é uma oportunidade que eu só tenho por causa das Olimpíadas por ter assistido esse preparo, porque, ao longo do ensino médio, eu já cursei o que seria por causa das Olimpíadas, o primeiro e boa parte do segundo ano da faculdade. Então, eu já tenho a base para fazer uma iniciação científica no laboratório, de pesquisa de verdade. Eu acho que esse é um setor da Olimpíada que me joga para frente nesse ponto. Você tocou num assunto importante, laboratórios. Como foi o uso dos laboratórios aqui do Etapa? Porque eu sei que temos vários laboratórios, com todo o equipamento. A estrutura do laboratório do Etapa é impecável. A gente tem espectrofotômetro, que são aparelhos meio complicados, complexos. Não consigo nem pronunciar essa palavra. E que a gente geralmente não tem no laboratório normal no ensino médio. E a etapa dessa estrutura, oferecer para os outros de Olimpíada, traz uma realidade para os clientes. Porque não é você olhar e falar, existe isso, esse aparelho, em um laboratório de faculdade, que é o que geralmente a gente vê. Em outros colégios. E agora você está aqui na sua mão, você mexendo nele, ele se torna mais alto, torna mais prático. E é mais didático o laboratório, né? Pensando para o aluno. Você está, tipo, ok, eu sei mexer nisso, é assim que funciona. É assim que funciona uma cromatografia. E isso ajudou muito no desenvolvimento. Foi algo que eu, partindo, gostava muito do laboratório. Eu ficava, chegava a passar sexta-feira às tardes, antes da pandemia. Eu me edificava entrar no laboratório às 14h, e saia às 18h, quando o professor estava trancando a porta. E eu fazia aula do aprofundamento de química, do iniciante de química. Ficava fazendo experimento sozinho depois. E, assim, eu adoro ficar no laboratório. E durante a pandemia, eu botei em tempo que a gente não pôde usar, né? Porque são sanitárias. Mas, voltando, assim, vinha de sábado aqui no colégio, ter aula de laboratório no final do terceiro ano. Durante o processo de publication, eu falei, não, é o meu tempo de lazer, por isso dizer, é estar no laboratório. É um lugar que eu gosto muito. Que bom. Você tem o amor pelo estudo, né? Isso é importante. É importante como aluno da etapa, né? Gostar de estudar, né? Nossa, eu nem falo assim. Ou você gosta ou você gosta. É, exatamente. Se você não gosta, calma. Você vai gostar. Estela, eu sei que você super se envolveu também com física, com YPT. Nossa, é o sangro YPT. Minha personalidade faz três anos é puramente YPT. E o Enzo tá de prova. E o Enzo tá de prova. Ai, meu Deus, lá vamos nós. É, explica assim. YPT. Primeiro... A sigla. A sigla. Eu já quero pedir desculpa a quem estiver assistindo isso daqui, porque talvez eu vá me empolgar muito. Então, me interrompa se eu falo demais, por favor. Pode deixar. YPT é um torneio internacional de física experimental. Ou seja, de fato, a prática. A gente faz pesquisa. A gente faz apresentação dessa pesquisa. A gente defende como se fosse uma tese. A gente escreve relatórios, que são como artigos. E assim vai. E chama... YPT mesmo é International Young Physicist Tournament, que é Torneio Internacional de Jovens Físicos. Ano passado, eu tive a honra de ser capitã da equipe que venceu o torneio nacional. Foi o melhor dia da minha vida, facilmente. E, basicamente... Nossa, eu não sei nem por onde começar. Aliás, quando foi que você começou? Ah, eu comecei na física no sexto ano. Eu comecei na física no sexto ano, logo que eu entrei na etapa. Física e astronomia, no geral. E logo que a gente entra aqui, elas mostram pra gente, tipo, alunos que foram para internacionais. E tinham duas internacionais muito grandes na época, que eram a International Physics Olympiad, que é a IFU, que é a Olympiad Internacional de Física, e a YPT, que é essa que eu comentei agora. E eu olhei pra YPT e falei, cara, eles estão lá colocando o mundo na massa. É isso que eu quero fazer. Corta quatro anos, chegamos no primeiro ensino médio, eu comecei em agosto. E eu meio que não saí nunca, né? Porque eu ainda colaboro, tipo, eu me voluntario pra ajudar as equipes atuais de YPT. Eu, a gente acabou indo pra Internacional, a gente ganhou o Torre Nacional, fomos pra Internacional. Então, eu tava aqui fazendo coisa também. O Enzo sabe que minha vida é muito dedicada a YPT e é a coisa mais legal que eu faço no geral. Porque, poxa, você realmente tá lá, tipo, você vai pro laboratório, seus amigos estão lá e você tá colocando, você tá fazendo coisas impossíveis, sabe? A dinâmica da Olimpíada é muito diferente das outras. Enquanto a Olimpíada é normal, você pega e você faz um papel mesmo. Na YPT, eles soltam todo mês de júlio. Uma lista de 17 problemas, porque de acordo com o criador, 16 eram muito poucos e 18 eram problemas demais. Ah, ele era da União Soviética, na verdade. Começou... Eu não me recordo se ele era de Moscou ou ucraniano. Eu lembro que ele nasceu num lugar e passou muito tempo da vida em outro. Mas o ponto é, e começou como um torneio lá da região e foi crescendo porque era muito... Caramba, você tá no ensino médio e você tá descobrindo respostas pra coisas que a gente não sabe se existem mesmo? Vamos lá, né? E, basicamente, desses 17 problemas, a maioria deles segue uma estrutura de, ah, quando você faz alguma coisa, você tem tal fenômeno como resultado. Explique por que isso acontece. Ou define os parâmetros relevantes pra esse problema, que, no caso, é defino o que é importante pra ela acontecer. E assim vai. E o meu problema em especial, eu tive dois, que eu me apeguei muito. O primeiro era um problema de mecânica, em que a gente tinha, ah, na YPT a gente tem que construir nossos aparatos. A gente tem que ler esse enunciado, pensar o que ele quer dizer, construir aparatos experimentais, desenvolver uma teoria. Tipo, você desenvolve a teoria e faz o aparato ao mesmo tempo, né? Porque a teoria e o aparato se complementam, e o aparato tem que fazer tudo que a teoria prevê. A teoria tem que casar com as complicações do aparato, e assim vai. Porque nada dá tudo certo. Péssimo. É experimental. É experimental, exato. Verdade. E a partir disso, a gente... Peraí onde eu tava, eu tava falando de aparatos? Ah, sim. E a gente tem que executar o experimento, tirar dados e ver se elas batem com a teoria. E se elas não batem? Por que elas não batem? E aí você tem que ficar correndo atrás disso. Onde é que tá o erro na sua teoria? É, exato. Não. E, basicamente, esse primeiro que eu fiz foi de mecânica, só que por conta da pandemia a gente acabou deixando ele de lado. Eu, na realidade, ainda tenho os meus... o meu aparato experimental desse problema em casa, porque eu tive que levar ele comigo. O dia que o mundo fechou, foi um sábado à tarde. 14 de março. 14 de março. É, exato. E, simplesmente, a gente tava aqui no laboratório. E a escola fechou com a gente no lab, e a gente teve que sair, tipo, levando tudo pra continuar os experimentos. E aí, mil coisas aconteceram, não teve torneio nacional naquele ano, teve no ano seguinte, minha equipe ganhou, fomos pra internacional, o Brasil teve um ótimo desempenho, pegou uma missão honrosa. E, poxa, eu olhei pra isso e pensei, caramba, que trajetória, sabe? No final, pesquisas tornaram muito mais do que só isso. Histórias pra contar, né? Nossa senhora, se eu sentar aqui, vocês sabem, vocês ouvem muito isso. É que a gente só tem uma hora, né? Exato, meu Deus. Se tivesse a tarde inteira, a gente ia ficar aqui a tarde inteira. Que sonho. E eu ia aprender alguma coisa sobre física, né? Que foi a matéria, aquela que eu mais sofri no ensino médio. Nossa, sério? Poxa, Chris. Eu também. Nem vou. Física e português pra mim. Poxa, física. Foi a primeira recuperação na minha vida, foi física, né? Eu sinto muito. Eu aceito, eu aceito. Fantastic. Então, vamos lá. Então, por isso que eu convidei vocês, né? Eu sabia que vocês tinham vasta experiência e vocês amam, né? Fazer pesquisa e se envolveram bastante com as Olimpíadas. Minha pergunta é o seguinte. Durante esse processo, né? De pesquisar as universidades que vocês iam se candidatar, né? Como foi que a pesquisa que essa universidade se envolve, né? Como foi que isso guiou a sua busca, né? A busca pelo College List, né? A sua lista de universidades. Me conta se isso foi um fator importante e como é que isso realmente guiou vocês aí na busca pelas universidades que vocês se candidataram. Pergunta longa, mas eu acho que ficou fácil, né? Pode começar, Inza, por favor. Pode ir. Eu acho que pesquisa, assim, pra mim foi uma das bases do College Resort, assim, no geral. Eu pensando em como eu montei meirista, eu pensei em melhorar o departamento. Eu vou olhar essa faculdade. Além de eu gostar, ah, essa faculdade eu consigo me ver estudando, mas eu entrava no departamento e falava, eu tenho a minha área de interesse. Então... Volta só um pouquinho. Então você entrou no site? Entrou no site. Primeiro eu olhava, tipo, ah, eu consigo me ver estudando aqui? Eu tenho a exceção de campus, fit, conversagem e tudo mais. Tá. Mas depois disso eu olhava, ok, a área de pesquisa que me interessa, que é basicamente orgânica sintética, tem disponível? Porque tem várias escolas, não tem. Às vezes tem um departamento que é menor, às vezes é mais focado em bioquímica, às vezes é focado em química computacional, tem N, Ramos da Química. Sim, sim, com certeza. E aí eu lembro, por exemplo, eu tô olhando, eu tô olhando o departamento, eu tô olhando na Universidade de Princeton. Eu tô olhando o departamento da Universidade de Princeton, eu tô lá, tipo, nossa, eu conheço o professor, eu tenho quase que ele escreveu o nome dele no jornal. Aí eu vou ver ele, o cara ganhou o Nobel na semana passada. Aí é o que? Em orgânica sintética. E eu, tipo, está na minha lista. Vou aplicar pra sua universidade. Ou, por exemplo, eu tô olhando o professor, olhando a bolsa. Então, na Universidade de Chicago, por exemplo, eu tava olhando, ah, eu quero fazer um summer pra gente ir pra faculdade, pra gente ir pra pesquisar, pra gente ir pra fundar, pra gente ir pra um possível PHD, pra um mestrado. E eu tô olhando, eu tô, tipo, ah, tem uma bolsa aqui. Quanto é a bolsa? Uma bolsa de 13 mil dólares de pesquisa. É uma bolsa de valor absurdo. Se pensar que a gente, às vezes, tem bolsas de 2 mil reais aqui no Brasil, pensar uma bolsa de 13 mil dólares pra três meses... 13 mil? 13 mil dólares. Uma bolsa que, mesmo os estados americanos, é uma bolsa excelente. Assim, além do normal. Então, esses são os fatores que, assim, me guiaram na minha pesquisa de faculdade. Ficando, tipo, ok. Faculdades que tem estrutura, tem a estrutura do laboratório, tem os professores que tem focados nessa área, são faculdades que me interessam mais e isso me ajudou a escolher e montar uma lista, afinal, sabe? E o funding, né? E o investimento, né? Tem dinheiro aí também pra pesquisa. Grinnell, que você vai estudar em Iowa. Você lembra qual era a pesquisa que chamou a atenção quando você tava pesquisando Grinnell? Especialmente qualquer projeto pesquisando... Não, mas é geralmente voltado à química orgânica, sim. Tá, química orgânica, tá. Se eu não me engano, era voltada à parte de selênio, mas... Tá. Sim. Sua vida vai ser trabalhar com selênio mesmo, né? Basicamente. É pra ser. É. E você, Estela? Nossa senhora, isso daqui vai ser longo. Lá vamos nós. Pode ser mais ou menos longo, não tão longo. Não, relaxa. É longo. É, eu acho que foi a coisa mais importante quando eu definia, né? Assim, de todas as universidades que você vai ver, poxa, os Estados Unidos tem quatro mil instituições de ensino superior. Tem um trilhão de coisas pra você ver e fazer. Então, uma coisa que eu levava muito sério era ver quanto de bolsa eles podiam me oferecer pra eu poder estudar lá. E, com certeza, absoluta, o que eu poderia fazer quando eu estivesse lá. Eu quero seguir carreira acadêmica em física, né? Vocês sabem. E eu queria muito poder já começar a levar pesquisa muito a sério. Tipo, eu não quero levar isso no ensino médio. Mas, de fato, começar a me engajar cada vez mais, agora, na graduação, pra poder ir direto pro meu doutorado. E aí, poder pesquisar minhas próprias coisas. E das universidades que eu passei, eu acho que mais se destacaram. Em Rice, eles têm projetos de biofísica muito legais. Por exemplo, eu vou tentar encontrar formas de cura pro câncer através da física mesmo. De uma abordagem mais... Uau. Interferir em doenças com o que a gente pode fazer de um legal. E Vanderbilt e Amherst têm algo muito em comum. Eu preciso aprender a parar de falar Amherst com H. Porque eles não falam com H, né? Amherst. Amherst, sim. É que nem Iowa. Você vai aprender a falar o Amherst. Only the age is silent. E o Iowa. Exato. Eu também cometo esse erro. Não, não é exatamente um erro. Tá certo. É que tem esse H aí também, né? Não, é que assim, tá certo. É que os locais falam sem o H. Mas, tecnicamente, todo o resto do mundo fala Amherst. O que faz sentido. Amherst. Amherst. Linguística. E vamos lá. É, linguística. E aí, tanto Vanderbilt como Amherst tinham programas muito legais de física de partículas. Que é a área que eu quero seguir, a rigor. Eu quero seguir plasma ou partículas. E, assim, um tem leão de coisas pra fazer, um tem leão de coisas pra ver. E eu acabei escolhendo Amherst em especial, porque eles têm um foco muito grande em ensino na graduação. E, poxa, poder ter essa atenção em mim desde muito cedo, poder conhecer muito bem meus professores e trabalhar diretamente com eles durante o verão, durante o ano, e desenvolver um... A gente não tem TCC, né? A gente quer algo que a gente pode chamar de Honor Thesis. Ou seja, uma tese honrosa, por assim dizer. É uma tradução. É, é uma tese honrosa. Uma tese de último ano de faculdade, que é o Senior Year. É mais importante, né? Exato. Mas, tipo, é um TCC. Traduzindo. Exato. TCC, né? E, tipo, a oportunidade de ir lá pra fazer um TCC, de colaborar com seus professores, de fazer coisas desde o primeiro ano até o último, pra alcançar esse ponto, são gigantes. Então, muitos alunos mesmo se engajam em pesquisa lá. Price tem os melhores programas de física do país, sabe? Caramba, elas são sensacionais. Tem um trilhão de coisas pra fazer, tem um trilhão de coisas pra ver. Eu falo de biofísica aqui porque foi o que mais chamou a minha atenção. Mas, poxa, qualquer área que você conseguir imaginar, eu sei que elas são muito fortes em astrofísica também. Então, poxa, eu sei que é uma área que interessa muita gente, né? Então, caramba, foi algo muito determinante pra mim e acabou sendo também um motivo da minha escolha de universidade. Por ser verdade, engajamento e pesquisa. E eu vou te falar uma coisa, eu consigo te ver como professora de universidade, né? É uma honra, é um sonho, na verdade. É, eu consigo, né? Você tem um entusiasmo, né? Muito grande. E uma didática. Viu que eu já aprendi algumas coisas sobre física só com essa conversa de hoje. Nossa, é uma honra. Muito obrigada. Mas, vocês mencionaram várias universidades. Até um ponto importante pra gente compartilhar aqui. Quantas universidades vocês se candidataram no final? 16? Você passou em exatamente um quarto das que você prestou. 25% de aprovação. E eu também... Excelente. Mesma coisa pra mim. Um quarto, 20 sobre 4? Você se candidatou a 20? 20, sim. Sim, foi bem cansativo. Não arrebentam, por favor, gente. Sério, não. É, o que a gente, assim, como orientador aqui do Etapa, né? Os nossos college counselors, né? A gente sempre, por conta da competitividade, né? Das universidades americanas, né? A gente sempre recomenda se candidatar pra pelo menos 10 ou 12, né? Sim. Vocês se candidataram a mais, né? Por que não, né? Por que não? Porque eu lembro que vocês estavam bem organizados, né? Começaram cedo, né? Você, Enzo, você ganha o prêmio de aluno mais organizado durante esse processo. Você sabe que ela roubou um panela em mim e começou a vender pras pessoas, né? Você tem uma consciência disso, né? Tudo bem. Mas o Enzo, você tem uma pasta linda. Nossa, a pasta do Enzo, a famosa pasta linda. Ele colocava as redações, os essays, colocava o logo, né? Na folha. Mas, né? Até tocando nesse assunto de organização, né? A gente tá falando de pesquisa. Vocês acabaram pesquisando bastante, né? Pra chegar na lista de universidades que vocês queriam se candidatar. Muito focado, como vocês falaram, em iniciação científica, né? Acesso aos professores, acesso a investimento, né? Na pesquisa. Mas, sem organização... Não tem como. Nossa, não teria dado jeito. Vocês não teriam conseguido... Você não termina o processo. Vocês não teriam conseguido se candidatar a tantas universidades e ter tido tanto sucesso também, né? Então, eu lembro, assim, planilha Excel. A minha planilha principal de candidatura tem, tipo, 15 abas. E começa bem no definição de quais faculdades que eu ia tentar e vai até a decisão pra onde que eu ia. Foi bem fofinho. Pode falar, pra eu não te interromper, Chris. Não, não, não. Não tem problema, não tem problema. Eu lembro que você tava organizada também, mas o Enzo realmente se destacou. Eu escrevi sobre a sua pasta na minha carta de recomendação, né? Porque, não, e tudo isso que vocês aprenderam durante o ensino médio aqui, se organizando, né, em preparação pras candidaturas, a organização vai ser fundamental também quando vocês chegarem, né, na Amherst e na Grinnell, porque a carga, né, de aulas, de homework, né, lição de casa, de papers, né, então a educação nos Estados Unidos, né, muito focado em leitura antes da aula, leitura depois da aula, muita entrega de papers, né, de lição de casa, né, de trabalhos que vocês vão ter que fazer, né, aqui no colégio, eu acho que até o ensino brasileiro é muito mais focado em prova, né, nem tanto em lição de casa, né, pelo menos aqui no Etapa, né, muitas provas. Aqui no Etapa, especialmente, falar em prova aí. São provas que prepararam vocês, né, foi, né, e até isso é o motivo pelo qual as universidades entendem que vocês estão preparados para encarar o rigor, né, vocês estão indo para universidades extremamente renomadas, né, então é isso, tudo que vocês aprenderam no ensino médio com certeza vai preparar vocês aí para dar em conta e ter sucesso, né, mas voltando ao que eu estava falando antes, organização é fundamental, né, então por isso que até pontuei na tua carta a organização, que eu sabia que o Edmissions Office ia falar, hum, o Enzo é bem organizado, que bom, que bom, que bom, que bom. Eu acho que um dos ambientes que eu mais aprendi a ter organização na prática foi justamente pesquisa, eu acho que a gente pode falar por mim também, porque na YPT eram tudo um show, sabe, tinha um tremão de coisa acontecendo ao mesmo tempo e ou você sabia o que estava acontecendo ou você sabia o que estava acontecendo, não tinha muitas opções. O meu projeto de pesquisa principal foi na área de ótica e antes da pandemia começar a gente tinha todas as fotos tiradas, a gente tinha tudo pronto, só faltava desenvolver uma teoria para aquilo e organizar e, tipo, desenvolver todos os dados e ver se batia com a teoria que a gente ia criar. Então, basicamente, a gente tinha um experimento e não tinha nada a mim dele e se a gente não tivesse, tipo, feito um cronograma e feito, ok, a gente tem agora, do dia que a gente está hoje até o nacional para desenvolver isso daqui e tivesse só feito, tipo, Ah, freestyle, sabe? Ah, vamos fazer um dia aí, vamos ver o que dá. Eu não vejo dando certo, a gente levava muito a sério o cargo horário das aulas, a gente levava muito a sério quanto tempo dá por semana que a gente ia passar, 30 horas eventualmente. Sim, era intenso. Eu falo que a equipe comprou o Olimpíadas. As Olimpíadas são rigorosas. E a gente falou de organização e vocês falaram dessa oportunidade, né? Do hands-on de realmente ter essa oportunidade. Me conta sobre os professores, né? Porque eu sei que vocês que estão envolvidos aí com Olimpíadas e pesquisa, vocês ficam horas aqui no colégio, né? Como você falou antes, até no sábado, como é que foi? Como foi esse apoio do professor, né? O quanto que isso ajudou também em preparar as pesquisas que vocês fizeram para as Olimpíadas? Eu não me recentei... Assim, todos os professores de etapas são excelentes. Todos, assim, não tem um que fala... Nossa, é que todos os professores têm um renome, têm um conhecimento, têm um know-how da área específica deles. Mas, assim, os professores de Olimpíadas, eles são... Quase a gente fala de semideuses. Eles têm um conhecimento tão absurdo na área deles. Na área de Química, os professores da Olimpíada, são professores que são ex-medalistas, são professores que são... Alguns pegaram medalhas das Olimpíadas Internacionais de Química, quando eram alunos do ensino médio. E são professores que têm uma preparação absurda e que conseguem passar esse conhecimento muito bem. Alguns professores são doutores também na área de Orgânica, outros são medalistas, mestrados e tudo mais. E não só isso, eles são muito receptivos. Quando você está na Olimpíada, quando você passa, tipo, 10 horas com a mesma pessoa, numa sala, você cria uma relação muito íntima com a pessoa. E tanto que o meu professor de Olimpíada, o Vitor Cinelli, foi o que escreveu a minha carta de recomendação na Química. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. É só, tipo, eu fiz só perfeito esses três anos de Olimpíada com o professor Vitor e com tantos outros professores que passaram no caminho. Que bom. Que bom, Enzo. Fico feliz de saber que a experiência foi boa. Eu logo imaginei que era esse o caso, porque eu sei que vocês ficam horas se dedicando para as Olimpíadas. E, como você mesmo falou, Enzo, tem que ser também uma experiência agradável, além de aprender, de ser uma experiência agradável por conta do tempo que vocês passam juntos. E você? Nossa, eu faço de todas as palavras do Enzo as minhas, quando eu digo que os professores daqui, que o Cinelli falou dos professores daqui serem sensacionais, da gente passar muito tempo com o professor de Olimpíada e, eventualmente, desenvolver uma relação, tipo, de amizade mesmo, sabe? O professor Fabrício escreveu a minha carta de recomendação de exatas. Quando a gente costuma pedir carta de recomendação, a gente costuma pedir uma de exatas e uma de humanas, para dar essa equilibrada. Muitas faculdades têm endereço de ver isso também, ver você em campos diferentes de conhecimento. E o professor Fabrício, meu professor de YPT, meu amigo de YPT, por assim dizer, escreveu a minha carta de física. E, caramba, o tempo que eu passei com o Fabrício, a gente teve um dia que eu acordei de madrugada, assim, eu fui beber água e falei, ok, não consigo dormir e estou pensando em YPT. Pois é, esse nível que a coisa chega. Aí eu falei, mano, não dá para dormir de novo. Eu peguei o celular e, literalmente, tinha uma mensagem dele. Então, acabei de sonhar com o seu problema. Ideias para hoje. E uma lista de coisas para eu fazer. E, poxa, sabe, tipo... Foi telepatia. Foi telepatia, cara. Foi sensacional. E, poxa, ela me ajudou muito nesse processo. Tipo, ela me apoiou muito na application, ela me apoiou muito na pesquisa. O dia que a gente ganhou o torneio nacional foi... Caramba, era ela chorando, era a gente chorando. Era um negócio meio... Foi uma vitória de todo mundo, sabe? E eu acho que eu não teria conseguido nem pensar em estudar fora sem uma recomendação tão forte quanto a que ela me fez. Porque, cara... Verdade, verdade. Sensacional. A gente acabou falando de professores, vocês acabaram tocando no assunto superimportante também para o processo de application, que é esse pedido, né? Então, assim, estamos falando hoje sobre Estados Unidos, né? Porque vocês estão indo para universidades americanas, mas isso faz parte do processo, né? Pedir as cartas de recomendação, né? A gente sempre acha importante pedir uma carta para um professor de exatas ou biológicas ou um professor de humanas, né? Porque a universidade, né? Como o processo americano não é o processo holístico, né? Eles querem ter essa dimensão mais completa de vocês, né? Como aluno, como vocês atuam em sala de aula, e assim, vocês tiveram a situação perfeita, né? Que é poder pedir uma carta de recomendação para um professor que vocês fizeram olimpíadas, porque, como vocês mesmos falaram, vocês tiveram muito tempo, né? Com esses professores, então, isso com certeza, vocês não imaginam o quão fundamental é a carta de recomendação nesse processo, né? Como isso é tão valorizado, né? Nas universidades, né? Então, perfeito, perfeito. E a carta do cálcer, né? A carta do orientador aí também pedagógico, né? Enzo, a Estela acabou falando sobre, o que ela pretende pesquisar na universidade, que você já se vê fazendo o PhD, você querendo ir para a área acadêmica. E você, Enzo? Você acabou não falando. Quais são os planos futuros aí para depois da graduação? Quais não são os planos ruins, né? É, como eu fiz no meu chão do nosso outro videocast aqui do Etapa, falei que eu tenho mil planos possíveis e nenhum definido ainda. Entre eles, desde a Math School até a Law School, considerando hoje, apenas que meus majors são Química e Ciências Políticas. É, só comentando aqui que Math School e Law School, lá, Direito e Medicina são pós-graduações. E a gente costuma ir para eles depois de fazer quatro anos de faculdade. A gente faz a faculdade, tipo, estuda Economia, Biologia. Exato. Fazer um pre-law e um pre-medium, pré-emitina, um pré-direito. E aí você vai para uma pós-graduação, que a gente chama de Professional School, lá, e faz direito. Ah, é o UTS, de Legalmente Roira, vai para Harvard Law depois da faculdade. Então, em isso, por referência. E a mesma coisa para Medicina, o Resanatomy, por exemplo. Então, é, esses são os planos para a faculdade de doença. Pode falar, eu só queria esclarecer isso. Perdão, pode continuar, por favor. Mas aí, dentre esses mil planos, acho que um dos que se destaca, pensando na organização de pesquisa, é a oportunidade de você fazer Medicina com PHD junto, que é um programa que algumas faculdades oferecem. Fantastic. Porque se dá Medicina fora, um negócio que não tem... Financial Aid, que é disponível na graduação, não existe quase na... Financial Aid, vejam como ajuda financeira, por favor. É, na bolsa. Não existe quase no... Obrigada pela tradução simultânea. Eu me sinto o pessoal narrando Oscar, sabe? O pessoal não mete garra. Prossiga. E aí, essas bolsas quase não são disponíveis para alunos internacionais. Só mais restritas. Bem mais restritas. E... Só que a gente tem esse caso específico, que é o MedPHD, que é um programa conjunto, que você vai fazer em seis anos, gerente de medicina lá dura quatro. E você sai em seis anos com PHD, com doutor, e médico formado. E aí, ao invés de você ter que pagar os 200 mil dólares que seriam na faculdade, quase 300 mil, na verdade, você recebe uma bolsa de pesquisa durante a faculdade. Então, você está recebendo para fazer Medicina. O que é, assim, oportunidade de sonho, certo? Você está sendo pago para estudar para o negócio e segue um diploma de médico que é tipo... Exatamente. É sensacional. Não, não. Dica importantíssima. Eu acho que... Tenho certeza, Enzo. Esse é um caminho que você... Por ser um aluno tão aplicado... Combina demais. Da mesma forma que eu falei que eu consigo ver a Estela aí sendo professora, eu consigo, Enzo, te ver aí se dedicando, se destacando durante a graduação, porque para você poder até se candidatar para o PHD, você vai ter que ter um resultado excelente durante a graduação, né? Da mesma forma, eu consigo Dr. Enzo Cunha. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. O Enzo vai ser o mestre dos nossos filhos. Estou amando essa ideia. Estou amando essa ideia. Bom, gente, então, assim, estamos quase encerrando aqui. Vou pedir para vocês compartilharem uma dica, né? Pensando de novo no tema que foi hoje, né? Sobre pesquisa científica. Qual seria uma dica que vocês gostariam de deixar aí para as pessoas que estão assistindo, nosso videocast, e tem interesse em estudar fora, tem interesse em pesquisa científica durante o ensino médio. Pensando um pouco no que a gente conversou hoje, qual é uma última dica, Céla, que você quer deixar aqui? Bem, eu começo. Obrigada, Cris. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo seu tempo, também pela presença do Enzo na gravação desse videocast, e dizer que a principal dica é procurem. Assim, sempre tem projetos. Você pode encontrar pessoas em qualquer lugar do Brasil que vão querer colaborar com você e ir atrás de alguma coisa, sabe? Tipo, tentar entender, procurar aquele ponto. As oportunidades estão em muitos lugares, e claro que cada um tem um contexto, cada um tem suas limitações de vida, no geral, mas sempre tem um jeito de ir lá e encontrar essa oportunidade, ir lá e aproveitar ela. E não fujam de coisas por acharem que elas são difíceis, sabe? Não olham para um problema e pensam, cara, eu nunca vou resolver isso, ou inviável. Tem um jeito, e com as pessoas certas, tem chances muito altas de dar certo. É isso. Obrigada. Obrigada pela dica. Enzo? Eu também vou agradecer aqui pela participação do videocast, pelo convite do colégio, pela Cris, pelo Olho, e eu acho que a minha dica pensionária de pesquisa é vai um pouquinho na cara de pau, você procura as pesquisas, vai atrás dos professores, pode ser o nosso, será que você viu ou não? O não você já tem, vai atrás. Exato, o não você já tem, é a grande missão de hoje. Vai atrás, mande um e-mailzinho, eu consegui minha missão científica na cara de duas, cheguei e mandei um e-mail para três professores, falei, algum deles vai me responder. Um deles me respondeu, eu estou fazendo missão científica hoje graças a isso, além de todo o currículo, mas foi tipo, cheguei na cara de duas, perguntei, posso ir? Posso ir um dia? E eu acho que essa é a minha primeira dica e citando a missão de ontem, a busca do professor Edmilson é desesperar jamais. Nossa, sim. Não dá para morrer, não morra na praia, continua. Se você está no final, você já caminhou muito, só continua. Durante o processo de candidatura, o professor Edmilson, que foi quem serveu a minha recomendação de counselor, que é o coordenador pedagógico, e ela é o diretor daqui do Colégio Etapa, e toda vez que a gente entrava, ela é muita coisa, toda vez que a gente entrava em desespero puro, e ela pegava o celular e colocava desesperar jamais da Simone para tocar lá, e ficavam tipo, cinco pessoas em volta do celular olhando meio sem sentido, mas deu tudo certo, não se desesperem, vai ficar tudo bem, de verdade, vai dar tudo certo no final. Não, as dicas de vocês foram super simples, mas assim, às vezes, o óbvio é a resposta certa, como você falou, Enzo, a pesquisa é a maior prova disso, o óbvio é a resposta certa. Bom, portas abertas ao mundo, está chegando ao fim, eu queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos ex-alunos, muito queridos, Estela Polakini, Enzo Cunha, espero que o videocastro de hoje tenha sido extremamente esclarecedor, eu acredito que ele tenha sido sim, e para quem quiser saber mais sobre o processo para estudar fora, tem muita informação no site do Colégio Etapa, nas nossas mídias sociais, e é isso, eu agradeço, e tchau para todos.